Boa tarde galera do Youtube Vou filmar aqui a chegada do Nego do Gol Quadrado e do cumpadre Tom que estão chegando aqui na fazenda Sarraboi pra catar um feijãozinho pra fazer um cozinhadinho Vamos ver aí a chegada da galera Tá falando aqui, Nego do Gol Quadrado? E o cumpadre Tom? Vamos lá aqui tirar um colher aqui, um Como é que diz Tom? Fala aí Tom Vamos encostar o carro aqui e vamos começar a meter o sarrafo aqui Eu quero só ver esses dois trabalhadores na roça Gente, não se esqueça de se inscrever no canal ativa o sininho e dê o joinha e comenta lá, viu? E vamos começar o vídeo, né? Vamos no comentário embaixo Arranca a tapa e manda a boa Vamos embora Vamos pra roça Aí galera do Youtube inscritos do canal do Nego do Gol Quadrado Mostrando aqui a roça do cumpadre Tom Olha aí as bonequinhas como já estão bonitas Comelhinho penduando Veja aí que beleza Aqui o feijãozinho Eles vão dar uma volta ali ver se acham mais uns feijãozinhos pra cozinhar Vamos ver, né? Vamos continuar mostrando aqui a rocinha do cumpadre Tom Olha só que riqueza E ali estão eles Vamos ver no que é que dá aqui, né? Vamos ver se eles estão dispostos mesmo pra encontrar esses feijãozinhos aqui E aí galera Beleza? Olha aqui gente É um feijãozinho aqui pra 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 amastar pra amastar se não é fazer um cozidozinho que nem disse com o padre Tom viu? Quem tá falando aí por trás aí gente é a mulher a minha mulher aí Maria Darnéz viu? Ela tá sendo a segreda na ficha que nem disse com o padre Tom E aí Tom Bora, bora minha gente Bora pra tu aparecer minha gente Bora Não se inscreva minha gente Se inscreva no canal minha gente Se inscreva no canal ativa o sininho e deixa o seu like pra afetar o seu canal e embaixo o comentário que você é a cara da minha roça Olha Olha o padre Nascimento Olha aqui a roça com o padre Tom aqui o baldinho já vai encontrar os baldões dois três com esse três com esse aqui Nós estamos falando a verdade mesmo aqui é verdade aqui nós mentes não aqui é enxendo e derramando aqui ó é que naquela música de Damir Barra aqui é enxendo e derramando ó mas Tom aí é só vou ser empurrado aqui fora bota pra descer arranca a capa e manda boa que aqui você quebra quebra o outro eita será que eu tô sabendo tirar a milho isso não é milho não isso é feijão 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 quer dizer feijão olha assim é meu bora arranca a capa e manda boa né gente aqui a farra é boa aqui no sinal não tem sarrabui vai fazer sarrabui bora Bia leva aí viu a tonha aqui acabou topado olha vem falando alguma coisa aí vai animando os vídeos aí pode ir pode ir pode ir eu tô mesmo vendo quem é que tá trabalhando mais aí é eu tô aparecendo aqui aqui é a madeira verde aqui nós bota furando por dentro nem para vir de velho tá de macacera tá começando agora de jeito a roça tá começando agora mas o negócio vai ficar bom meu trabalhador tá meio vaga eu quero tomar porque eu tô passando a torre não tem mais nada eu tô percebendo eita o patão que brindade você quiser ir com o tratamento eu tô voltando para o tratamento mas você já vai ele só está tudo bem onde o patão já tirou já olha gente vai comentar aí gente vai nos comentários lá gente veja o que vocês estão gostando diga o que vocês estão gostando do vídeo de novo aí gente comente aí sobre o negócio lá tem gente também lá do nome do canal lá vocês vão comentar lá e digam o que vocês vão o que vocês acham viu e nós acrescentar o nome do patão no canal viu vocês vejam lá bota comentar lá arrochado dando um apoio lá para cada um de nós aqui viu gente e tu o que é que tem a dizer hoje mandar um um alô aí para o nosso amigo nascimento construção nossa amiga Aderval Arte da Vida na Roça e aí Aderval olha aqui a roçazinha de compadre um abraço para o nosso amigo Gilmar também tosse nordeste Miguel Miguel Silva Miguel Silva Vida na Roça olha Miguel olha aqui olha que boa para cá com a Rosa Imadura e a cunhada dela tem um canal olha esse seu nome é vamos ver para nós divulgar o canal dela também vamos ver o canal dela para nós falar o nome dela também aí Renessi Pitone também cadê Renessi para ajudar a catar feijão olha Renessi olha aqui a cor é pesada aqui Renessi olha feijãozinho mas depois aí feijãozinho com uma galinha de capoeira quem diz meu sogro ele já está convidado ou não está que nem disse com o patão desde já e olha então aí Bruno José diz aí Bruno José Bruno José já se ofereceu eu vou ficar calado pelo escutar eu escutar o fome que tocar tem que aparecer aqui amanhã está rovindo né Bruno se assistir o vídeo vai ter feijão se não não tem o Valde Sertanejo também aí passaram o canal dele também você está no canal você está subindo de raro como é que é lá para cima aqui na ronda lá em cima é traga o balde tem o canal também do nosso amigo Rinaldo Soares ele tem dado uma força bastante boa né tem o canal tem divulgado o canal todos os dias vai amigo vai ajuda aí vai ajudar o coronel tudo não tem o canal do coronel também topado o canal também muito bom passo lá também se inscreve no canal do coronel para ajudar o coronel lá tem vários canais gente aí que vocês nós vamos fazer um um vídeo agradecendo a cada um de vocês tem mais gente aí chegando aí no canal de nós é o pessoal lá do Japão o pessoal lá do exterior tá chegando aí nos vídeos aí ajudando nós fazendo o canal crescer né com a Tonho tem muita gente boa aí muita gente tá aí é o que né aproveitando aqui o momento esclarecer sobre a casa do capataz de Tonho lá em cima o que é na realidade ó gente aquela casa ali na frente nem a casa não ali é uma igreja gente a congregação cristã né a congregação cristã que é um fizendo uma igrejazinha ali agora estão terminando para a palavra de Deus rodar aqui na fazenda sarraboine já roda né abençoar mais ainda tem os irmãos lá o irmão do irmão do irmão João do irmão João que vem do picolé que é inscrito no canal de nós um abraço para você aí irmão que estão ajudando no arraio no canal ó gente tá o baldo aqui só alegria só alegria gente feijãozinho ó falta só e eu que achei que tô em terra de brincadeira que já tinha feijão né não dá pra brincar não rapaz o pai não precisa não rapaz conta mais no canal tá fazendo o que aí Biel tá fazendo o que Paiinha é bom que ele tá tirando de tudo aí começando no canal aí falando no parceiro aí os amigos aí que eu vou ali buscar um baldo ali já vai aí tá aparecendo que era piada de Tony mas na verdade tem feijão mesmo olha só aqui a roça com o pato aqui veja aqui a faixa você vê que é mentira o baldo tá seco vocês estão vendo tá seco o baldo tá vendo você vê daqui a pouco você vai ver daqui a pouco o baldo como é que vai tá oi Tony aqui é a casa de que do mal o que é a casa do mal o homem porque não trabalha não come é por isso que né que já tá trabalhando e Bruno é por isso que eu tô trabalhando aqui que machado tem comida quem vai passar bem é Bruno que não vinha trabalhar mas vamos comer tudo bom tudo bom ainda mais tamo junto aqui gente a fazenda de Sarrabui é muito boa gente é que nem eu sempre que nem eu disse a vocês no vídeo lá isso aqui se torna nós mudamos de sítio pra fazenda e botamos o nome fazenda de Sarrabui pra ficar mais bonito e caiu o mundo aí viu muita gente aí tá elogiando a fazenda do Compatão e a fazenda era boa e agora tá melhor com a riqueza dessa aqui olha olha aqui eu mostro aqui olha bonita imagem tá aí e os pés indiremão ali então se tá algum vai ficar melhor mostra ali tem o pés indiremão o diremão tá aqui mas não tem diremão aqui o dito tem agora o peijão tem graças a Deus o peijão tem tem o pés indiremão a ossa do Compatão aqui rapaz é uma maravilha é uma bênção de Deus no finalzinho gente eu vou mostrar a quantidade de balda que nós tiramos só um pouquinho já é tarde acho que já deve ser cinco horas já cinco horas da tarde e em breve olha milho em breve tem um milhozinho aí pra nós machucar aqui as bonequinhas que lembram muito a infância a gente já apanhou muito porque brincava com as bonecas as bonecas do milho como eu tirava pra brincar da roça e pra brigar com a gente minha esposa aí tá interagindo foi não foi dava uma pisa minha esposa aí tá interagindo no vídeo falta a esposa do Compatão ela tá fazendo já o vídeo aí nega agradecendo o pessoal já tá em quanto né já nove e cinquenta e um vamos fazer vamos encher esse baldinho então aí quando nós terminar de encher o baldinho nós é bom mesmo é aqui pegar na roupa não solta nem querendo o que? isso dá uma pausinha gente aqui pra não ficar muito o vídeo cumprido gente dá uma pausinha nós voltamos já viu e aí gente tá aqui gente o baldinho aí como é que tá os baldinhos aí já tá cheia acho que o pato já era pra encerrar já que amanhã é outra jornada amanhã nós tem vamos catar mais um pouquinho pra pra nós fazer outro cozidozinho que nem diz com o pato né e o baldinho tá disse que amanhã amanhã quando nós terminar aqui esse terminar de pegar mais um feijãozinho disse que ela vai fazer um bolinho de caco com a é Gil e o nerd vai fazer uns bolinhos pra nós ficarmos mais alegres né na na colheita que nem diz os outros de pato né já que aqui é a casa do mal homem que a gente trabalha não